Chega mais, meus amigos! Sejam bem-vindos ao Garage Rokar, o canal que te ajuda a encontrar o seu carro para comprar. Eu sou o Fábio e, atendendo ao pedido dos inscritos, hoje vamos ter oferta de Volkswagen Saveiro Quadrada com preços partindo dos R$ 3.100 até R$ 10.000. A Saveiro é uma guerreira, ótimo carro para trabalho com boa motorização 1.6 AP e 1.8 AP, embora tenha algumas que foram fabricadas com motor CHT 1.6 da Ford e da parceria entre as montadoras na década de 90, denominada de Autolatina. As picapes mostradas aqui no vídeo precisam de um trato para ficar em uma melhor condição, então não se apegue a detalhes. O importante é que estão bem baratas e, aos poucos, você vai ajeitando as coisas aí e deixando ela em dia, beleza? Com certeza! Todos os veículos estão anunciados no site OLX e não somos proprietários ou responsáveis pelos anúncios. Se você gostou de algum carro, basta conferir os links aqui na descrição do vídeo. Quero mais uma vez reforçar para que você não faça pagamento antecipado e veja a picape pessoalmente. É importante você dar uma geral para o seu mecânico de confiança também e não se esqueça de fazer uma consulta veicular. Deixe um comentário, uma sugestão e também a cidade e o estado de onde você está assistindo os vídeos aqui do canal. Te peço para deixar aquela patada no like e se inscrever aqui no Garage Roca. Então, bora para as ofertas de Saveiro! E a gente começa as ofertas do dia com uma Volkswagen Saveiro. Ela é do ano de 1983, a motorização dela é 1.6 AP e ela está na cor azul. O anunciante deixou somente duas fotos, mas a gente pode ver aqui pela foto da lateral esquerda que ela está bem alinhada. O estado da pintura dela está razoável, está em uma condição mediana. A gente vê aqui detalhe da lateral direita, ela está bem alinhada de estrutura, tem alguns detalhes da funelaria, mas é coisa de um carro mais antigo mesmo. Lembrando que é um carro para trabalho. Na descrição, o anunciante fala que ela está boa de motor de dilataria, não tem nada quebrado. A motorização dela é 1.6 AP e ela não tem multa e nenhum impedimento que é somente transferir. Para você que se interessou nessa Saveiro, ela encontra-se à venda na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais e o valor pedido pelo anunciante é de R$ 3.100. Na segunda opção de Saveiro, a gente tem o modelo do ano de 1992, a motorização dela é 1.6, movida gasolina, motor AP e ela está na cor amarela. Essa Saveiro aqui está precisando de um trato, como a gente pode ver aqui pela foto da lateral direita, da frente, parte da frente. A gente vê que ela está precisando de dar um trato na pintura, está com queimado de sol, está meio desbotadinho, mas a estrutura do carro está bem em pé. Como a gente pode ver aqui, a lateral esquerda dela está toda certinha, não tem pontos de ferrugem, somente precisa de ser repintado, então de fazer uma plotagem. Se você não tiver condição de repintar o carro inteiro, a plotagem já deixa com a estética melhor. A gente vê aqui outro detalhe da lateral direita e na parte da carroceria, a gente vê que tem alguns sinais de ferrugem, alguns pontos de ser corrigido, mas ela de estrutura está em uma boa condição. Então, infelizmente o anunciante não deixou mais fotos para a gente ver, sobretudo a interna. Na descrição, ele fala que aceita a troca, aceita a moto na troca e que ela está documentada, porém ela possui multa e precisa de colocar em dia. Mas ela está bem baratinha e se você interessou, ela encontra-se à venda na cidade de Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás e o valor pedido é de R$ 3.500. A terceira opção de Volkswagen Saviro, chega com o modelo do ano de 1994, a motorização dela é 1.8 movida a etanol e ela está na cor branca. A gente começa pela foto da frente, a foto não está numa nitidez boa, mas a gente vê que ela está bem estrutura, a frente dela está toda ajeitadinha ali, não tem nada fora do lugar. O detalhe da traseira dela está bem pezinho ali, como a gente pode ver, as lanternas, para-choque, a tampa do compartimento de carga, está tudo ok. A lateral esquerda dela, a gente vê somente uma parte e ela está com pintura bem fraquinha, está precisando passar por uma reforma, fazer um trabalho melhor nessa funilaria. A foto da lateral esquerda também não está bem nítida, mas a gente vê que de estrutura o carro está numa boa condição. Ela possui o jogo de rodas em liga leve e algumas coisas de estética precisam ser feitas, mas lembrando que é um carro para trabalho, então vamos deixar de lado alguns detalhes. E a interna a gente vê que a forração dos bancos está razoável, está em um estado mediano ali, forração de porta, painel e volante estão ok, enfim, um carrinho para dar uma geral e começar a trabalhar para fazer frete. E essa saveira encontra-se à venda na cidade de Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro e o valor pedido é de R$ 3.800. A quarta saveira das top ofertas chega com o ano de 1993, ela é um motor 1.8 AP e a cor dela é prata. A gente começa dando uma geral aqui na foto da lateral esquerda e parte da traseira, a gente vê que ela está boa de estrutura, o estado da pintura está mediano, está em uma boa condição até por sim dizer, a gente vê que ela está bem alinhada de estrutura, a foto da lateral direita está tudo certinho também, ali a gente não vê pontos de ferrugem, nada muito foda no lugar, somente o desalinhamento ali da tampa da caçamba, da carroceria e da caminhonete. A interna dela está em estado mediano ali, volante, painel, forração de porta, está precisando de um trato, os bambis estão forrados, como a gente pode ver, na descrição o inocente fala que ela possui gás GNV e que ela possui um débito no valor de R$ 800, mas que ele abate no valor do carro, ou então ele já passa quitado. Para você que se interessou, essa saveira encontra-se à venda na cidade de Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte, e o valor pedido é de R$ 4.999. Chegando aqui na quinta opção, a gente tem uma saveira do ano de 1991, ela está na cor prata, a motorização dela é 1.8, começando pela foto da frente, a gente vê que ela está boa de estrutura, a frente está bem alinhada, ela possui ali faróizinho de milha, ela está reestilizada naquele modelo Summer, então está em uma boa condição. A traseira da picape está bem em dia, está bem em pezinha, a gente não vê ali um detalhe, nada para ser feito, a lateral direita dela está em uma boa condição, está bem alinhada, a esquerda dela está ok também, está tudo certinho, não tem nada fora do lugar, ela possui ali protetor de caçamba, como a gente pode ver, que ajuda bastante, a interna dela está em dia, painelzinho, volante, forração de porta, banco, o banco está medindo ali, tem alguns rasgadinhos, a mesma coisa simples, carro para trabalho, vamos sempre lembrar isso. E na descrição, o anunciante fala que não aceita troca, que a motorização dela é o AP 1.6 e que ela possui 500 reais de débito, então você pode até negociar isso daí dependendo, né? Para você que se interessou, ela encontra-se à venda também na cidade de Pornamirim, no estado do Rio Grande do Norte, e o valor pedido é de 5.500 reais. A sexta oferta de Saveiro chega com o modelo do ano de 1994, a motorização dela é 1.8 AP, movida a gasolina, e ela está na cor preta, a gente já começa dando uma geral daqui na foto da frente, a gente vê que ela está bem alinhada, está com o farolzinho ali quebrado, precisa de ser trocado, mas ela está bem alinhada ali com o para-choque, a grade, o capô, está tudo certo, o estado da pintura dela, aparentemente ela está um pouco suja, mas está numa boa condição a pintura dessa picape. A traseira dela está bem em pézinha, a estrutura do carro está boa, como a gente pode ver, a lateral esquerda dela está toda certinha, não tem pontos de ferrugem ali. Detalhe aqui da caçamba, a gente vê ali o cilindro do gás de NV que ela possui instalado, e na descrição o anunciante fala que ela está com IPVA em dia, documentação ok, e que ela aceita propostas de troca por moto. Então, para você que se interessou nessa Saveiro, ela encontra-se à venda na cidade de Itaboraí, aqui no estado do Rio de Janeiro, e o valor pedido é de 10 mil reais. Fechando as top ofertas, na sétima opção a gente tem uma Saveiro do ano de 1988, a motorização dela é 1.6, movida a etanol, e ela está na cor branca. A gente começa dando uma geral aqui pela traseira e a lateral esquerda, a gente vê que ela está boa de estrutura, o estado da pintura dela está em excelente condição, ela está plotada ali como se fosse o modelo Summer, está bem bonita essa Saveiro, a lateral direita dela está bem em pé, não tem nenhum detalhe ali de ferrugem, está boa de estrutura. A gente vê que o detalhe é da frente dela, está tudo certinho, os faróis de milho, está tudo alinhado, para-choque, faróis e grade, tudo certinho. O capô dela está lisinho ali, a gente não vê nenhum detalhe, está boa de pintura, não tem queimado de sol. A interna dela está com banco recaro, como a gente pode ver, está em um excelente estado aqui os bancos, forração de porta, o painel e o volante, está tudo em um excelente estado também, está em excelente condição que essa Saveirinha. O anunciante fala que ela possui vidros e travas elétricas, fala que está com documentação em dia, porém precisa de fazer o cadastro do motor dela e precisa de trocar dois pneus da frente e também os amortecedores que estão meio fracos, mas ele fala que ela aceita a troca por moto, então talvez se você tiver interesse, pode ser uma boa opção, ela encontra-se à venda na cidade de São Paulo e o valor pedido pelo anunciante é de R$ 10 mil. Foram estas as ofertas de Volkswagen Saveiro. Se você gostou de alguma das picapes, é somente conferir os links dos anúncios aqui na descrição do vídeo para ter acesso direto aos anunciantes. Te agradeço por ter assistido o vídeo até aqui. Deixe o seu like e o comentário. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Prosperidade e fiquem todos com Deus. E a gente se vê aonde, meus amigos? Pô, a gente se vê aqui no próximo vídeo. Até mais! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti